Eu fiz tudo o que me pediram. Eu sacrifiquei. A mim. Minha família. Eu nos trouxe ao novo mundo. Eu pensei que isso seria glorioso. Eu me enganei. Já esperei tanto a chegada de alguém. Até senti o desespero. Eu já vi seu rosto antes. Deus me mostrou ele em um sonho. Sabia que você viria aqui para consertar as coisas. Deixar tudo exatamente como devia ser. Sabia que traria a salvação. Venha em busca de socorro. Eu não posso ajudar. Só Deus pode. Mas Ele tem um plano para você. Venha. Me acompanhe. Eu admiro sua obstinação. Vir ao norte é um desafio. Depois do fogo purificador de Deus, vi a jornada que Ele dispôs à minha frente. E eu sabia o que era necessário quando colocamos os pés em nosso novo Éden. Quando a humanidade emergiu, reuni meu repão e evoluquei em um novo caminho. Uma rejeição de tudo conectado com o velho mundo. A criação de uma nova sociedade. Vivendo da terra. Extraindo somente o necessário. Que não fosse outra coisa. E quando os anos mais difíceis do inferno sobrio chegaram, me desesperei. E nesse desespero encontrei nossa salvação. Esta árvore é um presente de Deus que deu à minha família a força de resistir à força. a fome e a peste. O novo Éden prosperou. Criamos um paraíso na terra, mas não durou. Essa praga de gafanhotos cuidou disso. Esses salteadores incorporam tudo que Deus nos instruiu a abandonar. Suas almas estão podres, doentes. Mas você é diferente. Acredito que sua alma seja digna. Amor, não liga. O que eu quero fazer? Não só eu ter certo? Não! Há uma parte! A verdadeira conversa. Esse é o socorro que você buscava. A dádiva que Deus nos deu. Aquilo que sustentou minha família nas horas mais sombrias. Permita-me oferecer o nosso milagre. Na primeira vez que consumi esta dádiva, fui confrontado por um monstro voraz. Era minha alma. E naquele momento, eu sabia que para ser digno da dádiva, eu devia matar o monstro. Devia purificar minha alma. Porque se não o fizesse, eu seria consumido pelo monstro. É um teste de Deus. Purifique sua alma. Vá, mate o monstro. Se você conseguir, se sua alma for pura, você é a pastora enviada por Deus e posso voltar para o meu exílio. Nosso milagre nos permitiu sobreviver, mas seus dons não são incondicionais. Ele nutre o que está na alma de uma pessoa. E se essa alma é perversa, o milagre se torna uma maldição. Ouça meu conselho, ou não sobreviverá. Confronte sua fera, onde ela é mais fraca. Você não pode enfrentar sua fera nas trevas. Mire na fraqueza, no âmago de seus pecados. Mire na fraqueza, no âmago de seus pecados. O fogo limpará sua alma. Mire na fraqueza, no âmago de seus pecados. Não. O fogo limpará sua alma. Vá, 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 vá. Não. Vá, 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 vá. Mire na fraqueza. em você. É por isso que estou aqui. Há aqueles que não podem entrar em contato com o milagre. Ainda que eu os ame, ainda que sejam da minha família, o pecado é uma fera que não podemos alimentar. Você vai ser a pastora do meu povo. Venha comigo para o novo Éden. Venha comigo para o novo Éden. Nosso futuro depende da adesão às minhas delimitações. Não podemos esperar que Joseph nos salve. Ele não vai voltar. Temos que tirar ele das nossas... Tchau. 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 Eu vou pratalos. Não acreditam aqui. Quero falar com você, os meus escolhidos já estão lutando contra os salteadores pelas longas noites. Agora eu os pedirei para buscarem a força de lutar durante o dia também. Seus amigos deveriam fazer bom uso da distração e agir rapidamente. Não podemos lutar para sempre. Quanto a você, lembre-se do dom de Deus. Tudo o que você experimentou até agora é apenas um gostinho do poder de Deus. Não o desperdice. Também vou dar licença para meu juiz seguir você. Eles falam apenas uma língua, a da violência. Nisso, serão de grande ajuda a você. Antes que você possa pastorear, você deve ser a nossa espada. Vá e torne a terra segura para todos que desejam viver em paz. Você veio aqui para ajudar a sua gente. Admirável. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho